Vou tirar foto, sou boa demais, mas não sei, assim, me apareci, entendeu? Eu fico meio falha nisso. Ok, vamos lá. Será que é mais interessante comprar esses dois aqui? Ok. 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 Obrigado. Boa noite, Vivi. Obrigado pela presença. Boa noite, Fabrício na roça. Boa noite, Zirene, mais uma vez. Estamos começando aqui mais uma live. Boa noite, Zirene. Tudo bem, Oxidane? Aí o canal da Vivi, Jesus Cantinho da Vivi. Boa noite, boa noite. Crediane Santos C, boa noite. Heleno Santos, você é parente da Crediane, Heleno? Boa noite, Canarinho. Canto lindo, sempre presente e com a gente. Jonathan Ramos, como vai, Jonathan? Tudo bem. Ari Araújo, Campo da Cidade. Boa noite, boa noite. Opa, Conta Oficial Secundária. Boa noite. Como vai, minha parceira? João Pesca do Ceará. Tudo bem, João? Boa noite. Estamos começando a live hoje, nove da noite. É uma experiência que eu vou fazer aqui, tá? Vamos ver se funciona. A gente tem que estar sempre fazendo experiência, né? Guerreiro da Pesca e da Arte. Tudo bem, Sr. Batista e Dão Luzia? Boa noite. Essa família Santos... É muito Santos, né, Leandro? Leia Solvrogs, tudo bem, Leia? Como que está? É, tem muito Santos que é longe, parente distante, né? Perdeu o parentesco, né? Separou muito. Essa família aí que é de origem portuguesa, né? É, família que veio de Portugal. João Pesca do Ceará. Leodice de tudo um pouco. Tudo bem, Leodice? Parceira aí, gente. Leodice. Deixa eu ver que tem um pouco que não vem, né, Leodice? Na live? Acho que é, né? Tem um tempinho já. Hoje a gente resolveu fazer a live um pouquinho mais tarde. Ah, passou de mil, né? Que legal, Leodice. Parabéns. Rapaz, eles comeram um pouquinho agora à noite, Fabrício, mas é pra amanhã, na resenha do futebol. Amanhã vai ter o futebol de novo, aí depois da resenha lá, é aquele mocotózão lá, é muito mocotó. Legal, Leia. Natureza ao meu redor. Tudo bem, Adriano? Boa noite. O Ilk é salvador. Ei, parceiraço. Estamos sempre vendo um vídeo um do outro, Ilk. Você é parceirão, cara. Deus abençoe sempre, viu? Quem não conhece o canal do Ilk, eu vou colocar na tela aí, gente. Ó, grande amigo, hein? Aproveita, faz a parceria logo aí com o Ilk. Ok? Anotem aí. Anotem aí, ó. Faz logo a parceria, que esse aí é parceirão mesmo aí, ó. O Ilk. 284. Ele tá começando no YouTube. Se Deus quiser, vai longe. Deus quer. O Ilk. Ivanildo Vieira. Boa noite, Ivanildo. Mais uma parceira que chegou aí na semana passada. Quem não conhece o canal do Adriano lá, gente. Natureza ao meu redor. É só chegar junto, que o Adriano é parceirão forte. Aí, Zine, vai no Natureza ao meu redor. Vai lá, Ivanilda. Vai lá, Cridiane. Nesse canal aí, ó. Natureza ao meu redor. Adriano é parceirão. Ari Araújo também. Grande parceira. A Leia também. Conta Oficial Secundária também. Canarinho, Canto Lindo. É parceirão. Toda live tá aí. Pode ir. Chacra Recanto dos meus... Não, é Recanto do meu sonho, não. É Recanto Soares com o Renato. Tudo bem, Renato? É outro parceiro aí, gente. Quem não foi ainda, Recanto Soares com o Renato. A Oxe aí, gente. A parceria toda live tá aí, ó. Parceira nova. Pra quem não tá procurando parceiro novo, já entende da nossa parceria. Tá aí, ó. Quer uma... Ah, tá, beleza. Amanhã eu vou mostrar o mocotó. A turma comendo lá, Fabrício. Valeu. Obrigado. Grande parceiro aí, ó. Guerreiro da pesca e da arte. Outro parceiro aí, ó. Vivendo da roça em Criciúmal, gente, ó. Bora lá. Quem não anotou, pega o caderno, anota que isso funciona. Zilma e Samuel, de tudo um pouco. Boa noite, Zilma. Boa noite, Samuel. Como que vocês estão? Aí, ó. Criatório RC, ó. Parceiro Criatório RC. Bora lá, meus amigos. Tá aí na tela. Criatório RC aí pra vocês verem aí, ó. Boa noite, Cleide Reis. Canal Cleide Reis. Todo mundo que tá chegando aí, gente, vem pra fazer parceria, viu? Pode ir falar que tá indo pela parceria, falar que tá indo pela minha indicação. É tudo pela parceria, tá? Chegar alguém novo aí, eu vou avisar e eu mesmo vou anotar aqui também, que eu sempre faço isso. Todos aí eu já sou abraçado, né? Mas vocês não são abraçados em todos aí não, viu? Podem conferir aí, ó. Zilma e Samuel, ó. Cleide Santos. Canal Cleide Reis. Guerreiro da Pesca e da Arte. Eliane Fernandes tá chegando aí. Tudo bem, Eliane? Eliane Fernandes aí na tela aí, ó. Aí, ó. Neckdoi Plants, ó. Antes de ontem eu estive na live dele lá, ó. Antes de ontem não, ontem, né? Ontem foi quinta. Neckdoi Plants. Hello, my friend. How are you? I'm fine, ok? Thank you. Thank you. Anota aí, gente. É só falar que tá chegando pela minha indicação. Ele coloca o tradutor lá e traduz pro Indonésia. Ela é lá da Indonésia, tá? Fica tranquilo. Pode mandar em português pra ele que ele traduz. Boa noite, GS. Pesca e terapia. Aí, ó. Mais parceiro aí, ó. GS, pesca e terapia. Se eu falar que é parceiro, é por quê, gente? Pode anotar. Aí, ó. Gabriel, ó. Gabriel é o filho do GS, ó. Tudo bem, Gabriel? Gabriel aponte pescas e outros. Arnaldo Tecladista. Arnaldo Alves Tecladista. É outro parceiro aí, ó. Tudo beleza, Arnaldo? Vamos juntando aí. Aproveita a live pra aumentar o número de seus inscritos parceiros. Não saia da live. Ganhe gente na live. Ganhe amigos. Pode chegar nos amigos aí e falar que foi pela minha indicação, aí, ó. Vai no Ari. Vai no João aqui, ó. Vai no Criatório RC. Vai na Cleidiane Santos C. Aqui, ó. Cleidiane. Anota aí. Vai anotando aí, ó. Eliane Fernandes Oliveira. Parceria forte. Aí, ó. Canarinho Canto Lindo. Aí, ó. Canal da Cleide Reis. Budnur. Aí, ó. Budnur. Pode ir. Você vai botar Budnur. Vai pro topo do YouTube. How are you, my friend? Budnur. I am fine, and you? Good morning, Indonesia. In Brazil is a good night. Friday. Look in the screen your channel. Look. Tá aí, gente. Anota aí, ó. Rapidinho. Vai pro topo do YouTube. Boa noite, Mazi Oliveira Oficial. Não deixe de ir nesse canal aqui, ó. Chácara Recanto Soares com Renato. Lutador. Trabalhador rural. Tem um sonho de crescer no canal no YouTube. Como todos nós, né, gente? Então, apoie pra ser apoiado. Fala que chegou pela minha indicação. Não tem erro. Legal, Gabriel. Tá tudo bem com vocês aí? Eu passei uma noite meio ruim da garganta, viu? Uma semana ruim da garganta, mas... Melhorando. Diego, máquinas e manutenção. Tudo bem, Diego? Aí, ó. Outro parceiro aí, ó. Diego, máquinas e manutenção, gente. Muitos de vocês aí não conhecem o canal do Diego aí, ó. Esse é o outro Diego. Diego, máquinas e manutenção. Máquinas pesadas. Patrol, trator. Retro. É o nome das máquinas pesadas. Kombi e marmota. Boa noite, Kombi e marmota. Como vai a Kombi? Como vai vocês? E como é que vai a Kombi? Kombi tá cada vez mais show, hein? Aí, gente. Kombi e marmota. Bora aqui. Anota aí. Oxidane, ó. Oxidane, gente. É o nome pequenininho, mas vai pro topo do YouTube, ó. Aí, ó. Oxidane, 661. Essa menina aí que vocês estão vendo aí, ó. Aí, ó. Meu friend. Write in your paper, my friend. Snack, toy, plant. Write. E subscribe. Connect to necdoid plants. Ok. Neurandir, Juan, garotão aí, ó. Esperto. Bora pegar canal pra anotar. Neurandir, pessoal. Anotem aí, Neurandir também. Ok, Bedinu. I'm happy. I'm happy for you, ok? Ok. Bora lá. E olha só o vlog, gente. Parceirona forte. Meliponário, Cléber Oliveira, tá aí. Boa noite, Cléber. Grande parceiro aí, gente. Meliponário, Cléber Oliveira. Pra quem chegou aí agora, nós não estamos terminando a live, não. Não é como de costume. Nós estamos começando a live. Pode olhar aí, ó. Tem só 10 minutos de live. Hoje começamos às 9 da noite. Estou fazendo a experiência aí no dia de sábado. Dia de sábado, não dia de sexta. Amanhã que é sábado. Não, começou agora, Cléber. Estamos começando agora. Mudei o horário de sexta-feira pra 21. Estou fazendo a experiência aqui. Obrigado, Fabrício. Quem não foi no Fabrício, vai lá, Fabrício. Vai no Pesca e Terapia. O Gabriel, vai no Fabrício e volta com Pesca e Terapia. Aí, Fabrício. Gabriel é o filho do Pesca e Terapia, tá bom? É só falar com ele. Vou agora, vem com a outra. É o pai ter uma conta e o filho ter a outra lá. Vivendo na roça que o seu mal tá aí, gente. Continua com a gente aí. Isso aí, Cléber. Vamos junto, tamo junto. Parceria é aqui, ó. Parceria é aí, ó. Guerreiro da Pesca e da Arte, ó. Ele não vai pro link. Ele só vai pro nome. Por isso que os inscritos dele não caem. Cansamos de perder inscritos por link, né? Nem coloco mais link aqui na live, gente. Quem quiser botar link, igual o Neurandir escreveu eu aí, ó. Aparece o link aí, tá? Quem quiser botar link, fica à vontade, né? Cada um faz o que bem quer. Boa noite, Iva. Vida no City com a Iva. Tudo bem, Iva? Você que entrou aí agora, nós estamos começando a live. Não estamos terminando, não. Viu? Como de costume. Hoje nós estamos começando nove da noite. Vida no City com a Iva é parceira fiel forte, gente. Bora lá. É muito canal que eu vou sugerir pra você. Se você sair e vai voltar, vai perder os canais que eu tô informando. Então pega um papel e anota. Anota uns 30 canais. Aproveita o final de semana. Pega essa dica aí. Anota 30 canais. Anota 30 canais e vai. Fala que chegou pela indicação minha. Isso não é spam. Tem uns boatos aí no YouTube que não pode falar nada disso. Que é spam. Não é spam nenhum, não, gente. YouTube não tem ninguém que fica lendo comentário de ninguém. O YouTube tem um programa de computador que, de acordo com o tipo de palavra, aí ele coloca pra retratar. Aqui, ó. Essa mensagem foi retirada pra análise. Tá vendo? O YouTube faz isso aí. É o programa que faz. Ele não lê frase. Ele vê as palavras que não pode e retira. Então você chega lá, fala que chegou pela minha indicação. O YouTube quer isso mesmo. Que a gente indique um canal do outro. Pode chegar na Crediane Santos e falar que foi pela minha indicação. Vai lá na conta oficial secundária, ó. Cheguei pela indicação do professor. Ela já sabe quem é o professor. Precisa nem botar meu nome. Vai lá na Budnur também, ó. Lá da Indonésia. Ah, professor, professor, mas eu não sei escrever em Indonésia. Na língua deles. Não tem problema. Você escreve em português. Eles traduzem lá. Bota no tradutor e traduz. Na hora que ele mandar mensagem pra você no seu comentário, você copia e traduz também, ó. É só botar no tradutor do Google. Mas isso é bom fazer com laptop, né, gente? Sem laptop é meio complicado. Você que chegou aí agora, nós estamos começando a live, hein, viu? Começou nas nove hoje. Aqui, ó. Parceria aqui, ó. Casinha da Zirene, ó. É aqui, ó. Eliane Fernandes de Oliveira. Vai anotando. É aqui, ó. Mucuins pesca. Boa noite, Mucuins pesca. Anotou? Mucuins pesca. Pequenininho. Aqui, ó. Chacra Recanto Soares com Renato. Anota 30 anônimos. No mínimo, hoje, você que chegou aí agora, você que tá aí. Anota, no mínimo, 30 anônimos que eu tô sugerindo. Se por acaso você for lá e já tá inscrito. Ah, pô, anotei esse nome, já tô inscrito. Nada. É bom. Você assiste o conteúdo dessa pessoa. E TED, professora, dá um apoio retornando. É desse jeito que faz parceria. É assistir vídeo do outro. Não adianta escrever no canal do outro. Não ver conteúdo, gente. Não vai ajudar a gente, nem vai ajudar o outro. Aí, ó. Josefa e família, ó. Grande parceira. Tudo bem, Josefa? Lá de Garanhuns. É Garanhuns, né, Josefa? O pessoal é todo de Garanhuns. É outro município do lado aí. Eu não sei. É Garanhuns também, né? Aí, ó. Casinha da Zirene tá aí. Josefa tá falando com ela. Aí, ó. Terra Prometida, João Paulo Lopes. Obrigado. Tamo começando agora, João Paulo. Hoje nós começamos nove da noite. Estamos apenas iniciando a live. Aí, aproveita e anota aí, ó. Wendel Baltazar. Esse é um grande parceiro nosso. Pode anotar aí lá. Falar assim. Cheguei pela indicação do professor. Se é um vídeo de flores. Show de flores. Comenta lá. Assiste o vídeo. Se inscreve. Aí, ó. Mais um parceiro aí chegando da Indonésia. Hello, my friend. Indonésia. Masnurbertak. Ok. Anota que vai subir. O Masnurbertak. How are you, my friend? YouTube. Masnurbertak. Muito legal, gente. São fiéis. Parceria forte. Com a turma aí lá da Indonésia, hein. E vai chegar mais daqui a pouco. Porque lá, lá na Indonésia são sete e vinte da manhã. Dependendo do lugar da Indonésia. Porque a Indonésia é grande. Acho que tem três fuso horário lá na Indonésia, né. Boa noite, Adriano Peral. Aí, ó. Outro parceirão aí, ó. Tudo certo, Adriano Peral. Outro parceiro aí, ó. João Canal 5200. É a turma do bairro 5200. Anotou? Anote 30 canais. Teu canal até segunda-feira vai ter mais de 20 parceiros inscritos. Anota e vai e abraça. Até segunda-feira tem mais de 20 parceiros inscritos. Sei que tá começando no YouTube. Aproveita. Essa turma aí, ó. Muita gente já tá há um bom tempo aí. Já tem muito inscrito no canal. Anota aí. Canarinho Cantolinho. Aqui, ó. Leia só o vlog. Já passou de mil inscritos, mas tá aí com a gente, ó. Quanto mais parceria chegar, mais vai fortalecer o canal dela, mais ela vai fortalecer o seu. É isso aí, guerreiro da pesca e da arte. Aqui, ó. Parceria aqui, ó. Heleno Santos, ó. Tá louco pra fazer parceria, pra assistir o conteúdo, pra você assistir o conteúdo dele, ó. Seu Heleno tá lá na luta, lá. Tá desempregado, tá fazendo os vasos dele. Ele tá fazendo live, fazendo vídeo. Tem um sonho aí de crescer e vai crescer, seu Heleno. Cada um no seu tempo. Todo mundo tem seu tempo. Opa! Meliponário tossi aí, ó. Fui lá no teu conteúdo, Meliponário. Show! Tem um comentário meu lá, viu? Se você retornar por ele, eu vou retornar no comentário seu de volta no meu vídeo. É desse jeito que é parceria. Isso é do jeito que é fiel. Escrever um no outro e tchau, isso não é fiel. Não, gente. Não ajuda, não. Fazer mil inscritos, todo mundo faz. Às quatro mil horas é mais difícil. Só se faz com visualização de vídeo. Não adianta. Só se faz com visualização de vídeo. E faça crescer o número de inscritos parceiro no dia a dia pra você chegar nas quatro mil horas e firmar depois. Pra não desmonetizar depois o canal, viu? Ok, Ivan. Aí, ó. Arnaldo Alves Tecladista tá aí, ó. Pode ir lá. Outro parceiro chegando aí, ó. Seu Antônio. Já anotou 30? Então anota aí, ó. Vida no interior com o Antônio. Eu sei que tem um monte de gente que não anota. Não acredita, né? Quem acreditou, o canal cresceu fortalecido, sólido. E monetizou e não desmonetiza mais. Então, não deixe pra falar depois. Ah, o professor tinha razão. Tô com um monte de inscritos aqui, mas tô com poucas horas de visualização. Aí, aí, aí. O que eu faço agora? Faça conteúdo e junta na parceria. Tá aí o casal VCM. Tudo bem, casal VCM? Parceiro novo aí, gente, ó. Casal VCM tá na tela. 546 seguidores. Outro parceirão aqui, ó. Vem, que é nessa parceria que é forte demais, ó. Canal do Bode, ó. É parceria forte demais. Canal do Bode. Bora que bora, casal VCM. Se junto com essa turma aí. Queen Sainem. How are you, my friend? Quem saiu, né? Quem saiu, né? Em 828 seguidores. 828 seguidores. Subscribes, né? Like, Donny. Thank you. Aí, ó. Mais aí, gente, ó. Adi Gondrong Channel. Hello, Adi. How are you, my friend? Adi Gondrong Channel. Look in the screen. Look in the screen. Adi, look. Ok? Look. I am connect to you. Ok? Maravilha, Renato, foi no Canarinho. Aí, Canarinho. Bora lá. Se caiu o abraço da Zerene, é só avisar. Pede pra conferir, então. A Queen é de Hong Kong. Hello, my friend. From Hong Kong. Good morning. Good morning in Brazil. Good night. Friday. Good morning in Hong Kong. Thank you for your visit. Thank you for coming My live Ok Olha aí, seu Luiz Marcos Queen Sinem Anota aí, seu Luiz Marcos Queen Sinem, falando com o senhor aí É lá de Hong Kong É lá da Ásia Fica pra baixo da China Hong Kong, lá eles falam inglês E falam chinês também Boa noite, seu Luiz Marcos Tudo bem, meu querido? Aí, o canal Luiz Matuto na Cidade Grande Maravilha Aí, mais um canal de lá, gente Aya, He Shaquilla Ingu Luyur Good morning I am fine, and you? How are you? Donny Ai, aya Donny, look Look Ok Look on the screen I'm connected to you Canal mostra de tudo Boa noite, Leandro Pessoal, quem tá chegando aí agora Nós estamos começando a live, viu? Hoje comecei nove da noite Pode ficar tranquilo Que vai passar muita gente aí Eu vou falar É uma pena que nem todos vão fazer, né? Quem fizer vai ver o resultado até segunda-feira Anote 30 canais Vá e fala que foi pela minha indicação Se não retornar os 30 Não tem problema Se você ganhar dois Já ganhou dois Mas vai ganhar mais de 20, tá? Só na nossa live Depois você vai na live amanhã lá do Cils Um vídeo curioso Vai na live do Cils Oliveira E vai nas lives que vocês conhecem E outras lives que tem nesse horário E vamos crescendo Olha aí, Ari Queen Sainé, falando contigo Fafá Santos Boa noite Aí, ó Vai na live da Fafá Santos, ó É de manhã, né? Nos dias úteis Difícil pra eu participar Aqui de manhã É o horário que eu trabalho, né? Mas eu sei que a Fafá Tá sempre lá fazendo as lives dela pela manhã Né, Fafá? Fafá Santos, meu amigo, aí, ó Parceria Vai lá A Di Gondrong tá aí Obrigado Ok, José Família Chegou aí Cultura Baiana NDVS, ó Seu José Mourinho aí é parceirão, ó Cultura Baiana NDVS, meu povo Lurá, Dois Maung Thank you for your visit My meeting, my live How are you, my new friend? Ok, Lurá Aí, ó Look Look in the screen Ok I am connected to you YouTube RM Vídeos Curiosos, gente Outro parceiro aí, ó Dos 30 que eu falei Que você anotou ainda Anota esse canal aí, ó RM Vídeos Pescas Anotou? Vai subir Anotou os amigos lá de cima? Vai anotando Eu sei que nem todo mundo vai fazer Quem fizer aí vai dar um passo muito importante Funciona, gente Funcionou pra mim Funcionou pra um monte de gente E depois você vai conhecendo as pessoas Vai conversando Vai vendo o vídeo lá Vendo o vídeo cá Daí a pouco a pessoa te conhece Pronto Daí a pouco a pessoa quer saber o que você está fazendo Aí, ó Por exemplo Fábio Ferreira YouTube Já virou amigo Não conheço pessoalmente Mas já virou amigo Eu me lembro do Fábio Boto na minha lupinha Fábio Ferreira Antes de eu escrever Ferreira O YouTube já sugere Eu entro E assisto o conteúdo Porque Quero ver o que ele está fazendo Olha aí, Fábio Queen Sai nem falando contigo O canal mostra de tudo, gente É parceria forte Leandro aí, ó Olha aí, RM Sai nem falando contigo Olha aí, Fafá Queen Sai nem falando contigo Bora lá É isso aí Vamos interagindo Vamos que vamos, Fafá Olha aqui, ó Parceria forte Anota aí dos seus 30 nomes Que eu falei Pra você passar o final de semana Fazendo parceria E um dia Passa rapidinho 30 vídeos Eliane Fernandes Oliveira Tá na tela Aí, ó Família Recanto Raiz Chegando Boa noite Família Mais um canal parceiro Vai lá Vai lá Vai no Vivendo na Roça Com Crisumau Também Amigo Meliponário Tussi Também Vai no Elano Santos Vai no Luiz Matuto Aqui, ó Look my friend De Indonésia Em Hong Kong Visite my friend In Screen Diz Luiz Matuto Na Cidade Grande Ok 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 Adid Gondrong Channel Collab Vai no Luiz Matuto Vai no Luiz Matuto Vai no Luiz Matuto Não estou sabendo, Iva. 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 Quem planta o bem, colhe o bem. Pode ter certeza. Aí, coisa do dia e vlogs. Boa noite. Parceira aí. Sejão da vitamina. Opa. Está junto, firme no abraço? Acho que eu te abracei em uma live um dia desses. Acho que é a primeira vez que você vem aqui na nossa live, né? Primeira vez, eu acho. Eu te vi em uma live. Eu abraço mesmo, cara. Foi em uma live só que eu conheci o canal do Sejão da vitamina. Olha aí na tela. Abraço. Não pago nada, gente. Não dói nada. E ao contrário, quanto mais você abraça, mais o teu canal cresce. Porque depois você encontra a pessoa nas lives. E diz que já está inscrito, que já estava inscrito. Pede para confirmar. Se por acaso eu encontro alguém em uma live que eu sei que já estou inscrito, mas não tenho visto comentário das pessoas nos meus vídeos. e nem participação aqui na live, o que eu faço? Eu peço a pessoa, por gentileza, confirmar a nossa inscrição lá, porque eu estou firme cá. Não me custa nada. Eu tenho mais pessoas inscrito que eu sou inscrito que são inscritos em mim. E olha que eu tenho milhares e milhares de inscritos, hein? Olha aí, o Matuto na Cidade Grande. Tudo bem? O daí, José? Bora lá. Mais um parceiro que acabou de chegar. Você que chegou aí agora, nós estamos começando a live, viu? Começamos às nove horas hoje. Não estamos acabando, não. Estamos começando. Estava meio ocupado ali, dando atenção aqui. A família também, né? E aí, quando o assunto arrefeceu aqui, a gente resolveu fazer a live nove horas. É, Caetité da Bahia está frio. Imagina aqui embaixo. Eu estou até de cachecol hoje. Arnaldo bode. Ok, I'm happy for you, ok? Ah, desculpa aí. Eu estava nas outras lives lá, eu estava na live do Silso. Fiquei na live do Silso até o final, participando com o celular. Aí depois eu fui para a live do Heleno Santos. Fiquei lá até acabar as duas lives. Aí eu falei, não vou começar a live não, vou esperar acabar a live dele. Fiquei esperando lá a live do seu Heleno Santos. Seu Heleno é um gente boa demais. Seu Heleno Santos está aí na live, né gente? Seu Heleno está aí, Heleno Santos. Fiquei lá até o final. Aí, jantei com a família aqui. Aí deu nove horas. Falei, eu vou fazer uma live. É conta oficial aí, gente. Ó, a Digondrong Channel. Anota aí rapidinho no teu caderno. No teu... Pegue um papel qualquer aí, mas seja organizado. Aqui, ó. Eu tenho o meu caderninho, ó. Caderninho de YouTube, ó. Anota aí, Adriano Peral. Coisa do dia e vlogs. Matuto na cidade grande. Conta secundária. Conta oficial secundária. RM Vídeos e Pesca. Aí, ó. Mais um parceiro chegando aí lá do outro lado do planeta. Eita, how are you? Hello, hello, Jutapu. I'm fine, and you? How are you, my friend? My new friend YouTube. Pessoal, tem muita gente. Comecei a conhecer pessoas lá do... Lá do... A Indonésia, Hong Kong, Timor, Singapura. E vão começar a aparecer muita gente aqui na live, hein? Quem estiver junto comigo aí, ó. Não demora, nós estamos na live dele lá. Vou começar a ver os brasileiros junto comigo lá. É... Eu estava na live do... Do... Do Gondrong. Não, não. Do Mangibon. Do Mangibon lá. Do Mangibon e... E quem estava lá era a Cris. Está sempre na nossa live aí. A Cris com Y3S, né? A Cris não chegou hoje ainda, né? Ok. O Jutapu. My friend, write your paper. Pujuto Pus. You visit... O Jutapu, ok? Quem vier comigo aí, não demora. Vai estar cheio de... Pessoa da Indonésia junto aí, viu? Que bom que está se recuperando, seu Luiz Marco. Vamos botar esse astal pra cima, fazer aqueles vídeos que a gente gosta de ver, né? Aí, ó. Mais um aí, ó. Edu... BR88515. Boa noite, Edu. Seu canal não aparece em cima, viu, Edu? Se quiser deixar o link, é isso. É só escrever eu aí que aparece o teu link. Aí eu vou ver teu canal aqui na tela, tá? Boa noite, Jodark. Você que entrou aí agora, nós estamos começando a live hoje. Começamos nove horas, tá? Tá cedo ainda. Estamos começando. Normalmente esse horário nós estamos terminando, né? Hoje estamos começando. Tá aí, ó. Jodark, gente. Parceirona aí. Tudo bem, Jô? Bora lá na vida interior com o Antônio. Vai na Eliane Fernandes Oliveira. Na Coisa do Dia Vlogs. Canarinho Canto Lindo. Pode anotar. O Matudo na Cidade Grande. Pode anotar. O Ju Tapuz. Olha aí. Boa noite, Maurício Lima. Aí, ó. Anota aí, ó. Maurício Lima. A vida no sítio. Tá aí o parceiro desde cedo aí, ó. Aria Araújo, gente. Campo e Cidade, ó. Aqui tá um pouquinho frio. Mas eu não quero bobear, não, pra não pegar gripe, entendeu? Eu tô bem agasalhado aqui. Bora no Adigon Drum Channel. Seis canais disseram que tinha abraçado hoje, só que não veio ninguém. E agora eu vou esperar que me abraçem primeiro, porque estão enganando o Luiz. Estão enganando o Luiz Matuto. Você teve em outras lives hoje, seu Luiz? Pessoal, abraço, seu Luiz Matuto na Cidade Grande, gente. Pode confiar. Você vai ter a inscrição do seu Luiz Marcos e da dona Gianni Xavier. Você ainda vai ganhar duas inscrições de duas pessoas efetivas. Não é conta secundária, não. Negócio de conta secundária que não assiste o vídeo não adianta muito, gente. O que adianta? É mais um inscrito. O inscrito que não vê vídeo não adianta. O que monetiza canal é visualização, meu povo. Tire da cabeça esse negócio de fazer inscrito, fazer inscrito. Ah, vou fazer isso depois que eu tiver mil inscritos. Não, aí já é tarde. Vai ter que recuperar as horas depois. Vai demorar. Produza conteúdo e faça parceria verdadeira. Aí, ó. Parceria verdadeira. Heleno Santos, Ari Araújo, Casinha das Irene. Bora lá. Aí, ó. Receita da Nilva Santiago. Boa noite, Nilva. Grande parceira nossa aí, ó. Nilva Santiago. Vai lá em Adriano Peral. RM Vídeos e Pesca. Canarinho Canto Lindo. Aqui, ó. Falei da dona Gianni. Você vai no... Aí, ó. Você aí. Anota aí, ó. Luiz Matuto. Você vai ter a inscrição do seu Luiz Marcos, que eu falei em cima. E vai ter a inscrição da dona Gianni Xavier, ó. Você vai com uma e vai ganhar dois. Mas são duas contas verdadeiras. Apoio verdadeiro. São duas pessoas. Não é conta secundária que é só pra ganhar inscrito no YouTube, gente. Não adianta. Conta secundária que ganha inscrito no YouTube e não assiste o vídeo, não adianta. Vamos pensar um pouquinho mais profissional, né? Fazer mil inscritos não é tão difícil, não. É só participar das lives. O mais difícil é fazer 4 mil horas. E só faz 4 mil horas com conteúdo. Não adianta. Se não tiver conteúdo, não tem 4 mil horas. E se não tiver parceria pra apoiar, as 4 mil horas demoram muito. Aí, ó. Seu Jaci Vieira aí, ó. Mais um parceiro que chegou aqui e juntou com a nossa turma. Eu convidei seu Jaci Vieira. Seu Jaci Vieira. Eu convidei seu Jaci Vieira. Hoje, Seu Jaci Vieira é um canal monetizado. Cadernão lá, funcionando, anotando, indo atrás. Parceiro a parceiro, um a um, né? Igual aquela história da galinha, né? De grão em grão, enche o papo e enche o papo mesmo, gente. Parceiro, de verdade, é inscrito parceiro. Não adianta fazer inscritos. Tem gente que faz inscritos. Ah, se inscreveu aí, escreveu aqui. Beleza. Aí vai buscar outro, esquece, né? Tchau. Meu nome é Tchau. Não adianta. Você vai ver, quando você fizer live, você vai ver quem está lá. Quando você publicar um vídeo, você vai ver quem está lá. Os parceiros. Faça isso. O tema da nossa live de hoje é como crescer e passar longe de desmonetização do canal. Esse é o tema de hoje. É isso que eu estou falando aqui. É para vocês. No futuro, não correr o risco de desmonetizar o canal, viu? Tem que crescer sólido nos conteúdos, nas visualizações e fazendo sempre novos parceiros. O tempo das playlists, elas passam depois de um ano. Não cai aquele tempo e aí tem que ter compensação. Ou seja, tem que ter novos parceiros, tem que ter conteúdos. O caldo no Mocotó, eu deixei para amanhã, Jaci. O pessoal chegou aqui, estava preparando a janta, eu voltei para casa para jantar, deixei o caldo para amanhã na resenha do futebol. Mas aí, seis horas, o meu amigo ligou. Matheus, você não está aqui, nós estamos comendo. Beleza, mas fique tranquilo que vai sobrar muito. Você viu o tamanho do panelão? Aquele ali era só o Mocotó. Depois, eu até ajudei a descascar o inhame, batata doce, cebola, cheiro verde, um quilo de... Esqueci o nome agora. Aquele negócio verdinho, redondinho, esqueci o nome. Daqui a pouco eu me lembro. Deu branco aqui, de vez em quando dá um branco na minha cabeça. Aê, Cid Sá está aí. Boa noite, Cid. Cid Sá é parceira nova. Olha aí na tela aí, ó. Cid Sá. Hoje mesmo assistiu o vídeo seu lá e já estamos inscritos. A Piara Bicuda Grande também está aí. Boa noite, a Piara Bicuda Grande. Passa por isso sempre. É o que que está falando, Cid? Eu não sei o que que é. Qual era o assunto? A gente já falou ali em cima, né? Parceiro aí, Maurício Lima, gente. Mesma coisa, Eliane Fernandes. RMV de Pesca. A Cita aí. A maioria de vocês não conhece o canal aí, ó. Cid Sá. My Friend aqui, ó. O Juto Tapu. Outro parceirão chegando aí. Pará Selvagem. Pará o Peba. Boa noite, Pará. Come Marmota continua com a gente. Parceria forte. Quem não conheceu? Quem não conhece? Bora lá. Uva e Mel. Boa noite, Dona Lourdes. Aí, ó. Parceria forte aí, ó. Dona Lourdes, aí, ó. Uva e Mel. Tudo bem, Dona Lourdes? Tá muito frio aí pra baixo, né? Boa noite, Joel Jardim. Tudo bem, Joel? Obrigado aí, membro do canal. Obrigado. Bora aí, gente. Joel Jardim é parceirão. Bota na sua lista de 30 que eu falei. Tem alguém fazendo a lista de 30 nomes aí? Segunda-feira você vem na live. Você já vai ver a pessoa que você anotou hoje, já trocando ideia como escrito, parceiro. Bora lá. Aí, ó. Anota aí, ó. Come Marmota, Joel Jardim Roby, Canarinho Canto Lindo, Coisa do Dia e Vrogues, Casinha das Irene, Um Matuto na Cidade Grande, Heleno Santos, aí, ó. Anota aí, ó. Luiz Um Matuto na Cidade Grande. Ganhe dois inscritos, que é gente, viu, gente? Dois inscritos, que é gente. Cada um tem uma conta. São Luiz Marcos e Dona Jeane. Anota aí, ó. Vida no Cite com Iva. Aqui, ó. Luiz Marcos de novo. É a Dona Jeane, ó. Cada um fica com um celularzinho lá, ó. Assiste, vê conteúdo, se junta. É só se juntar nessa turma aí. Aí, ó. Anota aí, Adriano Peral. Eu fui na live do Heleno também, Adriano. Você deve ter passado mais cedo, né? Aí, ó. Parceria forte aqui, ó. DJ Sound Music. Quem não é parceiro do DJ aí, demorou. E outra coisa. Eu boto o som do DJ pra zoar lá na nossa resenha. Aquela música maneira, música pra animar a turma, festa. DJ Sound Music. Segura aí que vai aparecer mais amigos aí da Indonésia daqui a pouco, hein. Olha aí. Silso, vídeo curioso. Boa noite, Silso. Hoje eu passei na live do seu Silso. Ficamos lá até sete e pouca, né, seu Silso? Parceirão, amigo aí. Anota aí, ó. Já anotou os 30? Anota 31, então, aí, ó. Silso, vídeo curioso. Ah, quem tá aí? A sirene, ó. A gente tava junto lá na live do Silso também. Sirene é parceria forte. Torcendo demais pela saúde do seu filho, viu, Sirene? Eu vou botando aqui minhas orações na hora de deitar. Pedir a Deus pra curar, né? Amiga Cid Sata, aí. Cheio de coraçãozinho. Obrigado. Parceiro aí, ó. Membro do canal, ó. DJs, Vmix, Sertanejo. Quem não é parceiro, tá aí na tela. Bora lá. Outro parceiro chegando aí. Eu sei que tá chegando aí agora. Nós não estamos terminando a live, não, gente. Começamos às 9 horas da noite hoje. Fiz uma mudança no horário de sexta-feira aqui que eu tô comprando de mudar porque... Fazendo uma experiência, né? Tava me ocupando no horário que a minha esposa tá em casa, chega em casa. Então eu tenho que dar uma mudada aqui. Já me crença e globo, é parceirão. Não, só Luiz Marcos, mas não demora, vai fazer. Vai melhorar, fazer esses vídeos aí. Piário Bicuda Grande continua com a gente aí. Aí, ó. O Juta Pus continua aí. Zirene também. Iva também. Sirene e Gonçalves é parceria forte. Pode ir lá. Luke aí, ô Ju. Tapus, Luke. Sirene e Gonçalves. In Blue. Ok. Aí, ó. Eliane Fernandes. Silvio do Vídeo Curiosos. Matuto na Cidade Grande. DJ Vemique Sertanejo. Luiz Matuto na Cidade Grande. Aqui choveu gelado, Sirene. Deu uma chuva gelada, a temperatura caiu. Agora parou de chover, viu? Parou. deu uma chuva gelada aqui tem uma hora mais ou menos foi fácil não Nívia, arte de tudo um pouco boa noite Nívia é a primeira vez aqui na live Nívia, eu acho que é né essa live nossa é segunda quarta e sexta e deixa eu ver aqui é vou anotar aqui, deve ter vindo por indicação de alguém Nívia, arte de tudo um pouco na tela aí, pessoas novas chegando como todo mundo que tá aí chegou pela primeira vez um dia nessa live né todo mundo aí ó tem gente aí que já tem mais de 100 participações nessa live aqui né tem não vou dizer 100 semana tem 100, um ano tem 52 semanas 3 lives, 2, 100, tem mais de 100 deve ter mais de 130 lives já bora lá na Jodark, lista aberta lá, é só conferir, seu nome tá lá dentro Lucheta, arte de planta, boa noite do arte chegando do lado da Lucheta aí ó, boa noite bora aí, anota aí ó, nível arte de tudo um pouco, eu já anotei, já tá aqui no meu caderno se usa é parceria forte do lado a lado, viu gente, tá aí ó é parceria forte lado a lado boa noite Alfredo Sampaio, sempre marcando presença boa noite Rosenilda, boa noite Comédia na BR Oxê, Dani continua aí, Casinha da Celi tá aí também, boa noite Kátia Costureira chegando aí só deu pra voltar até aqui gente, que legal, bastante comentário né aí a parceira aí ó, Kátia Costureira bora lá outra aí Casinha da Celi estamos começando a live ainda gente, não tem nenhuma hora de live começamos às nove hoje, nove da noite Deus quiser, amanhã tem futebol sábado é o dia de fazer ginástica semana passada eu corri mais de duas horas rapaz não corri que eu fiquei um pouco no gol né mas no gol mesmo, no gol a gente gasta energia né tem que correr, tem que pegar a bola, tem que correr, buscar a bola, ficar em pé andar pra lá, andar pra cá saúde em primeiro lugar né gente não vamos ser sedentário, que sedentarismo traz doença né rapaz, o Mocotó vai ser amanhã na resenha, viu Matuto é, comecei a preparar lá, eu ia fazer um vídeo depois do Mocotó preparado mas demorou muito, eu tive que voltar pra casa boa noite meu amigo canal vida no campo, sítio esperança aí gente, parceria tá aí ó senão anotou porque o nome do canal é grande mas vale o trabalho, trabalho de nada isso não é trabalho, anotar canal, vida, no campo, sítio, esperança já anotou né boa noite, rosenil da nordestina obrigado pela presença valeu sirene, obrigado vamos que vamos comédia, é isso aí pode nadar artes aí meus amigos olha a uva e mel aí ó facinho de anotar né, uva e mel das coisas melhores que existem na vida né uva e mel canal dela e é uma lutadora dá uma olhada lá pra vocês verem ela pega pra palanhar mesmo nas abelhas lá meus amigos abelha de ferrão a lua de lá é lutadora olha aí Fábio Ferreira Youtube, bora lá boa noite Sérgio Araújo, coisa de Goiás tamo junto Sérgio chega junto guerreiro da pesca e da arte continua com a gente esse é parceria gente lá são dois canais você vai no canal do seu Batista e ganha a volta com o canal da dona Luzia depois você vai na dona Luzia e ganha a volta com o guerreiro da pesca e da arte é meu jardim amanheceu assim e guerreiro da pesca e da arte dois canais top e parceria top vai DJ Sound Music vai na Oxidane vai na Eliane Fernandes Oliveira amigo Alfredo Sampaio aqui gente é só você pedir aí Alfredo dá uma força pro nosso trabalho só escrever aí Alfredo dá uma força pro nosso trabalho ele já vai lá ele não tem vídeo ele dá apoio aí gente tá chovendo lá também no Rio Grande do Norte chovendo bem no Nordeste né deu até problema de calamidade lá em Pernambuco né eu vi lá o quintal do parceiro lá Ailton Chaco Criação tá até inundando inundando tudo lá lá no interior do Pernambuco anota aí com carinho Joel Jardim Robin bora lá anota aí você não é parceiro do Joel mas vai ser agora é só ir lá e falar abraço e falar que chegou daqui não é parceiro do Sérgio Araújo coisa de Goiás morou é só anotar e ir lá falar que foi daqui portanto você que é novo aí olhe sempre os comentários do último vídeo não deixe e se é o parceiro você clica no no nome da pessoa lá no comentário já vai direto no canal dela isso é ser fiel né ver vídeo do outro do parceiro pois é Sérgio aí ó Michele Brito a gente tava também lá na live do Heleno Santos Michele Brito vida na roça quem não é parceiro não tem problema se já é parceiro vá assistir um vídeo que ela retorna também olha aí a Kátia aí ó precisando de horas cuidado pra não rodar muita play Kátia cuidado exatamente o tema da live hoje é como crescer e passar longe desmonetização faça o canal crescer sólido com conteúdo e visualizações nos parceiros dos nossos parceiros aí porque as horas de playlist acumulada elas vão o tempo vai passando vai passando vai passando e quando der um ano elas caem e aí se não tiver uma boa quantidade de hora aqui na frente o canal desmonetiza já vi três canais de amigo nosso que desmonetizou miliponário do tossir dois pontinhos sirene o mocotó tá uma beleza quem tá fazendo eu só fui lá dar um apoio quem tá fazendo é meu amigo se sim ajudei ele lá um pouquinho depois eu tive que vir embora choveu aí pra baixo também a michelle lá tá chovendo também lá tá chovendo em todo lugar do brasil né chovendo bem e olha que nós já estamos em junho né o nordeste sobe mais no inverno aqui aqui chove em junho aqui chove pouco boa noite cantinho da desa oficial parceirinha chegando aí opa raquel já está aqui na live obrigado raquel segura firme aí raquel você escreveu eu me inscrevi olha aí gente a raquel ela me inscreveu no meu canal e eu me inscrevi na hora e não vai cair a inscrição porque porque ela assistiu o conteúdo eu assisti eu assisti dois conteúdos dela não cai gente não cai conheci a raquel na live hoje do foi do silso né raquel foi do silso ou foi do heleno assisti uma depois assisti a outra por isso que eu estou confundindo acho que foi do silso sim Raquel o gatinho youtuber ok seu Luiz Mar cuidado aí com esse relâmpago aí é perigoso o aparelho né de nada Michelle de nada vamos crescendo vamos juntos sempre Evanilda Vieira continua com a gente aí legal né Michelle vamos mais cada dia mais gente o negócio não para não aí ó parecida de tudo um pouco oficial grande parceira isso aí aqui Então, mentim A Gabi tá aí? Sete graus? Ai, ai, minha esposa tá falando com a minha filha Lá no Rio Grande do Sul tá sete grauzinhos Sete graus Boa noite, Nazareno do Sertão Parceiro aí Tá na tela aí pra vocês verem a Raquel aí, meus amigos Olha aí, Dani Oxi, Dani Raquel Gatinho YouTube foi lá Essa live da parceria Quem segue a dica do caderno No final de semana, sexta-feira É o dia de você anotar no mínimo 30 pessoas Sexta-feira é dia de anotar no mínimo 30 Ir lá abraçar Falou que foi daqui Mas vai nas pessoas que eu indicar, viu Aí, ó Lígia Mendes Boa noite, Lígia Canal da Zela Coisas de Vó Boa noite Ah Não tava me lembrando Mas a gente é inscrito aí no seu canal, ó Tá vendo aí, ó Somos inscritos no seu canal Veja bem-vindo Ô, Nilva Meu sentimento aí, viu Bora nos amigos aí Esse todos que eu tô passando aí, gente Todos, todos, todos Todos esses, todos esses Todos, todos, todos Aí, ó Luiz Matudo na Cidade Grande, ó Seu Luiz Dona Giane continua lá Olha aí, Fábio Anota com o maior carinho aí, Fábio, ó Raquel Gatinho YouTube Ok, Fábio Ferreira YouTube Anota aí Os dois YouTube da live É, fogão aléia É, fogão aléia, sirene É Além de fazer comida boa Ainda esquenta o frio Ah, ah Muito bom Aí lá corre um vento lá É aberto Corre um vento lá Não é mole não Pegar um resfriado É facinho, facinho Tá aí o cantinho da Desoficial Maurício Lima Agora não cai Agora não cai Mas os vídeos da Michelle É de 8, 10 minutos pra cima E aí rolando a live A gente fica muito ansioso, né Rodar play Não, rodar play ajuda Mas não pode rodar muita play, não Outra coisa Pode rodar muita play Mas você tem que ter Consciência que tem que manter Uma média de 10 horas De visualizações diárias Depois das plays Se não Depois essa Essa quantidade de horas Da play sai E aí O que o YouTube conta É no período Período de um ano O último ano A cada dia que cresce Um dia aqui Tira um dia lá atrás De 365 dias antes Tem muita gente Que tá no YouTube E não sabe Que tem que manter No mínimo 4 mil horas No período de um ano Tá E aí Não sabe Fica rodando muita Playlist 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 Beleza Rodar playlist ajuda Não tem problema nenhum Mas não deixe de fazer Conteúdo depois E continuar Participando Trazendo novos Parceiros Parceiro que vê vídeo Eu já vi Três canais Desmonetizar Só conversando Em live De outro Que já teve Teve um amigo Que já teve aqui na live Falou o canal Desmonetizou Aí eu fui conversar Com ele Foi lá Foi playlist Foi Não tá ouvindo Iva Seu celular Tá no mudo Eu tô me ouvindo Aqui Tá O som Tá legal Boa noite Novastog Aí ó Outro parceiro Aí ó Novastog Para lá É isso aí Sirene Saúde em primeiro lugar Né Isso mesmo Anota no caderno Tussi Depois você encontra A pessoa aqui E você fala Já te abracei lá Confere por gentileza O que eu falo sempre Aqui na live Não cobro ninguém Para ver Eu não cobro ninguém Para ver meus conteúdos Não cobro Se eu fizer isso É uma coisa antipática Né Ninguém é obrigado A ver vídeo De ninguém A gente tem que ver Vídeo do outro Sabendo que é uma troca Não é uma troca De inscrição É uma troca De visualização É isso que o YouTube quer Troca de inscrição Não Inscrição Inscrição Não roda propaganda O YouTube quer que roda Propaganda nos vídeos Que é ali que rola Din Din Né É nas propagandas Então deixa rodar As propagandas Dos amigos Na hora que o seu canal For monetizado Vai acontecer o mesmo Não adianta gente Se não tiver propaganda Rodando nos conteúdos Ninguém vai ver Din Din Nenhum Boa noite Seissa Tudo bem Andou um pouquinho sumida Aí ó Seissa e Zahia Gente Parceira nossa aí Junte-se a nós Seissa e Zahia Vamos descer Aí ó Alfredo Sampaio Fala aí Alfredo Sampaio Dá uma força Para o nosso trabalho Ele vai lá Vai dar uma força Para você Vai lá gente Vamos lá É isso aí gente Quem não escreveu No Heleno Santos Dá uma força Seu Heleno Mas não adianta Só escrever não Veja os conteúdos dele Vai na live dele Dá uma força lá Na live você aumenta A minutagem dele Quando você fizer a live As pessoas apoiam também É desse jeito Eu sei Valeu Matuto Tá tarde né Ele trabalhou Pessoal O Matuto aqui É gari Um lutador Ele é gari É um batalhador Tem um sonho De monetizar o canal No Youtube Quem não tem né Não é fácil O trabalho dele não Correr horas e horas Atrás daquele caminhão Não é fácil não Ou se não Trabalhando na área De limpeza De parque Não é fácil não Ele tá cansado Essa hora Já são mais de 10 horas 3 graus no domingo Uau Nossa É muito frio Eu já passei 3 graus É um frio de doer Tem que tá bem protegido Não é mole não Aê gente Aria Araújo Aria Araújo Campo Cidade Já anotou 35 Eita Presta atenção aí Vocês todos estão aí Junto com a Aria Ele vai visitar o canal Ele vai visitar o canal de vocês Vai assistir o vídeo Vai abraçar Então não deixe de ver os comentários Na hora que você vê lá Aria Araújo Com maior carinho Retorna Veja o vídeo E abraça Pode abraçar Depois Se já assistiu Aria vai assistir o vídeo todo Seu Você assiste todo Não cai não Agora se Simplesmente Chegar lá Disser Bom dia Cheguei aqui Não sei o que E escrever Vai cair né Olha aí Aria Desoficial E no lar Opa Chegou aí Nobre Talento Nobre Talento Zé Oliveira Meu amigo Anota esse nome aí Ari Anota esse nome aí Você que é mais novo Aí Mais nova Aí Cid Sá Anota aí Nobre Talento Zé Oliveira Anota aí Um pouquinho acima Joel Jardim Rob Certo Aí ó Sirene Gonçalves Pode ir Você vai fazer Parceria forte Com essa turma Que tá aqui Um tempão Com a gente É confiança Vai chegar lá Cheguei pela indicação Do professor Eles já sabem E vão ficar felizes Maravilha Ganhei mais um parceiro Lá da nossa live Com o professor É desse jeito Que as coisas funcionam A gente não começou Ontem não Nós estamos aqui Há um ano e seis meses Um ano e seis meses Fazendo isso Esse modelo de live Que eu criei Que vocês não vê Por aí Esse modelo Modelo de live Que eu falo Pra não ir por link Ir pelo nome Conhecer a pessoa Anotar no caderno Quem faz isso aí O canal cresce Sólido Passa longe Desmonetizar Depois Chega nas quatro mil horas Pois é Desa Tem que tomar cuidado Porque As horas Da playlist Ela ajuda muito Se você vai manter O canal sólido Depois Trabalhando Publicando vídeo Maravilha Quanto mais A playlist rodar Mas tem muita gente Que não sabe disso A dessa era mais uma Que não sabia A maioria Das pessoas Que passam nessa live Não sabe disso aí Que eu estou falando aí A maioria E aí Fica trabalhando Lutando Lutando Participando de live Fica aí Horas e horas Em live Ganhando inscrito Ganhando inscrito E depois O canal Desmonetiza E aí É um baque Tem que ser muito Forte Pô Pinhão assado No fogão a lenha Batata doce Na chapa Do fogão a lenha Ih rapaz Boa ideia Acho que amanhã Vou levar um Vou levar uma banana D'água também Botar no fogão a lenha Amanhã Vou levar uma banana D'água Botar no fogão a lenha Amanhã Se bem que as panelas Lá são grandes Rapaz Ocupam a chapa Sobra quase espaço Para assar uma banana Vou levar uma banana D'água De sobremesa Show de bola Aí ó Casinha da Selly Parceira Parecida também Tá aí gente Parceirona Nobre talento Quem não foi ainda Demorou Heleno Santos DJ Vemix Canal da Selly Lá Coisa de Vó Tá aí ó Vai dormir Sirene Bom descanso Tá tarde já né Já vou acabar a live Daqui a pouco 11 horas eu termino a live Falta meia hora A Lígia Mendes Continua com a gente aí Rosenildo Oliveira Também Já monetizou o canal Mais um aí que monetizou o canal Ó Rosenildo Oliveira Nordestina Que legal né É exatamente As vezes você vai na live Você se inscreve na pessoa né Ou por link Ou por nome E aí chega no outro dia Eu não lembro o nome Por isso que eu adotei o caderno Viu assim Desde a primeira live Aqui em dezembro de 2020 Há seis meses atrás Eu já Eu iniciei essa ideia De sem link Por nome Anotando no caderno E até hoje Eu anoto Você viu que chegaram Dois parceiros novos aí Eu já botei aqui no meu caderno Até hoje Eu já tô Meu canal é monetizado Desde maio do ano passado Eu consegui monetizar o canal Em dez meses Mas foi trabalhando né Conteúdo Live nesse sentido aqui Muita parceria que eu fiz Essa live foi a base de tudo Da parceria E vocês estão aí Mesma coisa né Só juntar a turma aí Aí ó JJ Construção Parcerão aí Chegando aí Quem não conhece JJ Anota aí Aí ó Outro parceiro aí Tiel Aris Hello Hello My friend Aí ó Good morning Aqui em Brasil Good night Good night Friday Sucess away for you Too Okay Parceiro aí gente Ariel Aqui é o Ariês ó La de Indonesian Já tá fazendo live Validez Legal Isso aí A live ajuda muito Viu Aí a dona Giane Xavier Pessoal Apoio do canal Luiz Matuto Na cidade grande Bom descanso Sirene Vai dormir Também já vou Daqui a pouco Mais um pouquinho 11 horas A gente termina Ronaldo Alves Criando e plantando Boa noite Ronaldo Parceiro nosso aí O inscrito caiu Depois Depois subiu Depois caiu Isso que mais acontece Eu já perdi De uma lapada Só 260 e pouco Inscrito Desanimei não Estamos aqui Firme Na época Eu tinha 800 e pouco 800 e pouco 560 e pouco Boa noite Francieldo Soares Agricultura Apicultura Gente Francieldo Parceirão Pessoa humilde Trabalhador rural Bora dar aquela força Essa live Começando Esse horário Aqui também Tem muita gente Que eu sou parceiro Aí né gente Que já estão Dormindo né O pessoal do campo Ok Great for you Aqui é o Boa noite Boa noite Cris Na roça De tudo um pouco Parceira Cris Aí gente Cris Na roça De tudo um pouco Bora nela Os comentários Estão desativados A Giane Se for Giane Xavier Ou Lígia Tem que ir no canal Luiz Matuto Na Cidade Grande Tá O canal dela É só Apoio Só Isso aí A Deza Indo na parecida É a live Hoje começou Tarde Cris Começamos aqui Nove da noite É isso aí Deza Anota aí Porque às vezes A gente luta Tanto Luta tanto Depois vê as coisas Cair A gente Tem que ser Muito forte Principalmente O canal Quando passa De um ano Depois de um ano Tem gente Tem um boato No youtube Em live Que tem gente Que fala Que se o canal Passar de um ano Não monetiza mais Isso Não é verdade Na verdade É que depois De um ano Cada dia Que passa As horas Daquele ano Um dia lá atrás Cai Ou seja Fica um pouquinho Mais difícil Mas é só Continuar Fazendo conteúdo Amentando as horas Que aí dentro De um período De um ano Vai ter as 4 mil horas João Canal Do 5200 Continua Com a gente Olha aí Olha aí Confere lá Confere lá Se já está Escrito com ele Lá Tá Esse sistema Esse sistema aí Gente Que eu faço De marcar o canal Que eu estou falando Aparecer na tela Ajuda muito As pessoas Sabe de quem Que eu estou falando A gente A gente desenvolveu Esse método Aqui também Porque Não dá Para acompanhar O chat Não dá E se eu fizer Acompanhamento De chat Praticamente Não vou divulgar E o canal E vai ficar Muito corrido Né Maravilha É só Top da galáxia É isso aí Seu Zé Oliveira Hoje o sono Não te pegou cedo Não né Seu Zé Oliveira Na quarta-feira A Rosenildo Passou aqui E falou assim Ih O O O Nobre Já está Dormindo Eita DJ Saúde Música Anotando Lá Nobre Talento Zé Oliveira Aqui é assim Falta luz Quase todo dia Lá Panterita Saludos Como vai La panterita Como vai la panterita Isso aí Isso aí meus amigos Vocês estão me vendo aí Faltou luz Tomou a vacina Ficou pra Foi no dia que tomou a vacina Foi no dia que tomou a vacina Caiu energia elétrica aqui Voltou Vamos ver se firma agora É exatamente Tá precisando de muitas horas Então não adianta correr Pra fazer os mil Né Cris Não adianta Tem que correr É atrás das horas Bota conteúdo Praticamente o conteúdo Por dia Se junta na parceria Vai ver Vídeo dos amigos Pede pro amigo visitar Explica lá Me ajuda Precisa de horas Não custa nada A gente falar Fazer um pedido Né Às vezes a pessoa Nem sabe Se tá precisando de horas Tem que falar mesmo Isso aí Igual você tá falando aí Precisa de horas A luz aqui Não para de piscar Agora acho que firmou de novo Tudo bem Cara Aqui também 3 graus aí também Jaime Ah essa é Sul né Sul Eita Muito frio Olha aí Vamos lá No 100% Cara Falando aí Que sempre Cresce Depois da live O frio tá geral Né Nossa Aí tá calor né No norte Perto da linha do Equador A live é segunda, quarta e sexta Ronaldo Segunda, quarta e sexta Ok Segunda, quarta e sexta Enrolei aqui que faltou luz Maravilha meus amigos Então eu vou Deixa eu botar aqui Tá frio né Já tá tarde Já vamos Vamos parar Mas antes de parar Vamos sortear um amigo aí Né Antes de parar Vamos sortear um amigo aí Lembrando aí que quem é membro do canal tem sorte triplicada É só comentar aí na live Está concorrendo E quem é seguidor também tá concorrendo Aí Tabulã Tabulã Pote 19 Parceiro aí lá da Indonésia chegando aí Hello 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 Tabulã Pote Assalamualaikum Salam Aí Alagoas tá 25 graus Aí que temperatura boa na Alagoas Olha aqui gente Parceiro aí Anota aí Tabulã Pote 19 Chanel Chegando aí Deu uma fugida do curso Jaime É mas já são quase 11 horas As cursos até que hora How are you my friend Tabulã Tabulã Pote Tabulã 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 Tá Tabulã Tabulã T Conservative mer Tabulã 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 T turbine Vamos seguir Tabulã Tabulã Então vamos lá. Quem ganhar o sorteio aí, já vou botar pra rodar os vídeos, tá? E vou pedir, se você não for ganhador, vá no canal Ganhador e assista o vídeo. Se não for inscrito, aproveita e se inscreve e parabeniza pelo sorteio. Se você for sorteado, vai acontecer isso contigo. Então é um, é dois, é três. Rodei! Cid Sá, já ganhou o sorteio, Cid. Parabéns! Espero que você esteja aí presente. Tem dois minutos pra dizer que está presente. Se não tiver, vou sortear outro. Aê, beleza, parabéns! Então, gente, parabéns aí, a vencedora hoje foi a Cid Sá, tá? Não precisa ir pro link, eu recomendo não ir pro link, é Cid Sá, tá vendo? E eu já vou botar aqui pra rodar os vídeos dela. Reproduzir todos, beleza? Central, ligar o carro. Sem som, rodando a propaganda agora. Vou tirar da tela, vou deixar só um pouquinho pra ver que tá rodando, tá bom sim? Tá bom todos? E já estou pagando a minha prenda. Se você não for inscrito, se inscreva. Se já for inscrito, parabeniza, assiste o vídeo que ela retorna pelo comentário. Forte abraço pra vocês, bom final de semana e até segunda, Deus quiser e Ele quer. Bom descanso pra todos. Tchau. 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 Obrigado. 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 Obrigado.